Mais de 40 alunos de uma escola municipal de Várzea Grande podem ter sido contaminados por salmonela, encontrada nos bebedouros e garrafões de água da unidade. É o que apontou um laudo de uma análise laboratorial realizada a partir de amostras de alimentos e de água servidos aos alunos, coletados pela Vigilância Sanitária no último dia 30 de agosto, ocasião em que os estudantes passaram mal depois de uma refeição e foram encaminhados ao pronto-socorro municipal. E este é um dos assuntos agora na nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia com o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Secretário, este é um problema que se limitou a uma única escola ou podem ocorrer novamente essas situações? Veja bem, este foi um problema nessa unidade, onde esses alunos passaram mal, onde nós demos todo o atendimento, fizemos todo o acompanhamento. E foi verificado que foi uma questão da água, do bebedouro, que estava no auditório. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, tomou todas as providências em parceria com a saúde, na troca dos bebedouros, no acompanhamento dos alunos e onde verificou-se também a troca da direção da escola e de alguns funcionários, pela falta da higienização, pela falta dos cuidados. Uma vez que a Secretaria de Educação faz o repasse para essas escolas, ela faz a troca e esse acompanhamento, ele se dá através de um plano de trabalho. Então, o não cumprimento fez com que nós tomássemos algumas providências e hoje sendo sanado. Vaza Grande hoje tem, vou sobre dizer agora há pouco, 85 escolas municipais. Hoje nós temos 85 escolas municipais, num total de 28 mil alunos, distribuídos em 49 escolas urbanas, onde nós temos 13 escolas do campo e onde nós temos também 22 centros infantis e um de educação especial. Secretário, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, são 85 escolas, ocorreu esse problema de contaminação aí numa escola. Agora, a Secretaria fiscalizou, tomou as providências necessárias em relação às outras? Sim, todas as escolas foram oficializadas no acompanhamento, no sentido da verificação dos cuidados básicos, até mesmo na questão da organização da alimentação escolar, como também na questão da água. Secretário, e a infraestrutura das escolas de Vaza Grande, qual é a situação? Hoje, Lúcio, nós temos das 85 escolas, 50% praticamente já feito reformas, feito manutenção. Temos agora, para o mês de novembro, mais 30 ordens de serviços para que a gente possa iniciar o período do ano que vem, que começa em 10 de fevereiro, com essas escolas organizadas. E as demais estão em processos licitatórios. E são quantas escolas que precisariam ser reformadas hoje lá em Pátria Grande? Pelos anos que ficaram sem esse acompanhamento, nós estamos fazendo uma geral em todas as unidades que necessitam. Ao término do ano que vem, do mandato da prefeita Lucimar, nós vamos estar passando em todas essas unidades, ou seja, na manutenção necessária. E é bom nós lembrarmos também que nós temos 12 centros infantis em construção. Esse ano nós já inauguramos três e temos mais 12, que nós vamos ampliar mais 5 mil novas vagas para a educação infantil. Com essa ampliação de vagas aí, nenhuma criança da educação infantil vai ficar fora? É todo esse trabalho que nós estamos fazendo para atender essa demanda que é muito grande. Nós vamos conseguir suprir, obviamente, que o trabalho é para suprir todas. Mas se tiver algum ainda, nós com certeza vamos estar deixando projetado para o próximo mandato de quem foi prefeito de Varsa Grande. Agora, qual é o déficit hoje na educação infantil? Hoje nós temos esse déficit, que com essas 5 mil nós estaríamos resolvendo. Resolve o problema? Resolve o problema. Não teria mais dificuldade nesse aspecto? Isso, porque agora nós inauguramos em maio 3, isso nos ajudou. E a gente tem o maior projeto desses centros infantis, que num total foram 16. Então, o que a prefeitura tem feito, a secretaria, o acompanhamento, é buscando essas alternativas para que o aluno esteja dentro da unidade escolar. Uma outra questão aí, secretário, que poderia contribuir em muito com a educação lá de Varsa Grande, mas parece que parou essa história do centro tecnológico lá de Varsa Grande. O que é que aconteceu com ele? Não, o centro tecnológico... Que não é uma obra da prefeitura. Então, mas é uma parceria da prefeitura, junto com a secretaria de governo e desenvolvimento social. Eu vejo que enquanto educação ele vai ser útil, porque você vai ter uma dimensão maior. Mas ele não é especificamente da pasta que eu coordeno a secretaria de educação. Secretário, antes da gente encerrar aqui, uma pergunta aí sobre política. O secretário de educação, Silvio Fidelis, se coloca como pré-candidato para a sucessão da prefeita Lúcia Marcantos? Veja bem, Lúcio, hoje o trabalho que nós temos que finalizar, o meu partido, é a educação. Obviamente, sou filiado a um partido, mas eu vejo que essa discussão, como diz a prefeita... Não, eu sou do cidadania. Eu sou do cidadania. Agora, o que nós podemos ver para o ano que vem? Se tem troca ou não, é ouvir aquele dito grupo. Senador Jaime Campos, a prefeita Lucimar, e claramente a gente toma-se a decisão do grupo. Mas hoje, nós temos lá bons nomes, mas hoje o nosso partido é a educação. E eu queria aproveitar até para convidar que na sexta-feira nós vamos ter a inauguração do estádio municipal Dito Souza no Cristo Rei, a partir das 19 horas. E nós tivemos agora um belo evento, dois belos eventos, Lúcio. O Fiotão foi inaugurado e tivemos também os Jogos Estudantis da Juventude, onde Varzagrande recebeu 32 municípios e que foi um sucesso. Voltando à questão política, são vários candidatos, vários nomes que já foram levantados. O senhor acha que tem chances? Veja bem, são várias pessoas do grupo. Nós temos o vice-prefeito que é natural e temos vereadores e todos. Acredito que dentro do contexto que a população de Varzagrande vive hoje, dos avanços junto à administração da prefeita Lucimar, tem que ser um bom nome que possa agregar, que possa dar continuidade nesse excelente trabalho que ela vem desenvolvendo. O senhor sonha com isso? Veja bem, todos podem ter sonhos. Agora, nós temos que ter grupo, temos que ter trabalho prestado para que a gente possa almejar novos desafios. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Médio. Eu que agradeço.